Foca na fofoca! É pessoal, a JJ Toddynho conseguiu seu primeiro estágio de direito. Se vocês gostam de notícia dos famosos, apertem o sininho para não perder nada. Assim o YouTube avisará vocês sempre que tiver um vídeo novo. E vamos à fofoca! A artista compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais. A cantora JJ Toddynho está provando a cada dia que está levando os estudos a sério. Desde que ingressou na faculdade, a artista sempre conta aos seus seguidores sobre suas aulas. Desta vez ela contou que conseguiu seu primeiro estágio de direito. Vou ter que correr lá na Vilagem Mel e comprar aquele look de milhões, porque pasmem! Eu vou estagiar com uma das melhores juízas, doutora Tula Melo. Que isso! Jojo disse que está em outro patamar. A artista também falou que além de futura advogada, também será delegada. Futura advogada e delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher. Esse é o objetivo dela. É isso aí, Jojo! Sucesso pra você! Parabéns! Obrigada, pessoal! Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até a nova fofoca! Tchau! Tchau!